O acusado de matar, a companheira Facadas, tem pedido de liberdade negado pela segunda vara do Tribunal Popular do Júri. Rapaz, não tinha nem que ter pedido, né? É um direito lá do cara, lá, né? Mas a gente devia nem pedir, né? Não, deixa ele lá. Não, pedir não. Deixa ele lá, que você é um covarde. E ele matou na faca, né? Matou na faca. Olha ele aí, ó. Esse aí, é? Olha ele aí, ó. E agora ele quer... liberdade. Quer dizer, ele trancou a fialeia num caixão pra eternidade e agora ele quer liberdade. Matou na faca. Ainda bem que estão usando do bom senso e negaram o pedido. Vamos acompanhar com o Chico Filho na Mira da Notícia, na Pela do Pancadão. Decola, Chico Filho! Na Mira da Notícia. Oferecimento. Novo ponte da picanha Sul e Norte. Agora na Unidade Sul, abrimos para o almoço e entregamos quentinha através do nosso delivery. Link e peça. Visite nossas redes sociais. E ParqueSat Rastreamento. Só na ParqueSat você encontra o melhor rastreador. O melhor sistema de rastreamento. A melhor equipe de suporte técnico 24 horas. ParqueSat. Temos o melhor serviço com o menor preço. ParqueSat. Temos mais tecnologia. A jovem Lohane Tayla, de 22 anos de idade, era mãe de uma criança de apenas 2 anos, na época em que foi vítima de feminicídio em maio do ano passado. A filha ficou em trauma. Nós não podia. Nós passamos 15 dias com ela dormindo, agarrada com ela em pé, porque ela não deixava deitar na cama nem na rede. Ela dizia, não fecha a porta, não paga a luz, não paga a luz, não fecha a porta. E ela chorava, dizia que queria a mãe. Lohane era casada com o Antoniel Alves. No dia 3 de maio do ano passado, aconteceu uma briga entre marido e mulher. Na discussão, o Antoniel pegou uma faca e desferiu vários golpes por todo o corpo da vítima. Após cometer o assassinato, Antoniel fugiu, mas foi preso poucas horas depois, ainda dentro do prazo de flagrante. Só que agora, a defesa do acusado entrou com um pedido de liberdade, o que foi negado pelo juiz Sandro Francisco, do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Teresina. Nos autos, o magistrado destacou alguns pontos praticados durante o crime de feminicídio, como, por exemplo, o uso de arma branca e o aproveitamento de estar dentro de um apartamento. E que, uma vez em liberdade, Antoniel significa um risco para a sociedade. Não vivo em mim mais daquele dia pra cá. Eu tô morta, minha filha, porque ele não matou só a minha filha. Ele me matou, matou toda a família. Pois é, olha, aí tu vê essa história aí, essa situação, né, de que o cara quer... É um pedido que ele tem, que ele faz, que é um direito que ele tem, mas ele não deu nenhum direito pra mulher escapar da covardia que ele fez. Ainda deixou uma filha, né, tem uma filha. Aí eu pergunto pra vocês, quantos e mais e mais covardes que tem espalhados aí por esse mundo afora vão estar fazendo isso com a mulher? Porque tem lei, tem tudo, tem, mas os caras chegam ao ponto de não respeitar nada, não respeitar a lei e aí agir desta forma com a mulher. Eu acho que tem que engrossar o caldo, mas tem que engrossar o caldo mesmo. Tem que engrossar o caldo pra menor, tem que engrossar o caldo pra latrocida, feminicida, homicida, estuprador. Tem que botar esse povo é pra penar o pão que o capeta pisou e amassou. Não tem que ter pena, porque esse pessoal não tem pena. Eles tem que pagar, mas pagar mesmo, mas pagar sofrendo, dia e noite, noite e dia. E outra coisa, bota esses magotes de vagabundo pra trabalhar. Bota esses vagabundos pra trabalhar no sol quente, amarrado com uma bolona no pé aqui e sendo vigiado. Xê, bota pra trabalhar, bora capinar aqui, bora capinar meu filho, bora capinar aqui. Não, que conversa, cala a boca, tô com calor, que negócio de calor. Aqui não é colônia de férias não. Bota pra trabalhar, pra produzir pra sociedade. É uma mão de obra barata, né? Que pode ser utilizada em prol do Estado. Bota esses vagabundos pra trabalhar, rapaz. Bota esses vagabundos pra produzir, rapaz. Cê, ó, o presídio no Brasil virou casa de engorda. Casa de engorda e também escritório do crime. Ó, os caras do presídio, eles comandam ataques, incendem a ônibus, mata não sei quem. Do presídio. É que, ó, hein. Ó, fala lá pro pessoal pra trazer hoje Xandom aqui pro presídio. É a ala tal, é. Exatamente. Vai ter uma festinha aqui no presídio. É, eu e meus parça. Isso. Manda maconha também. Maconha. Xandom. É isso, isso também. É, e manda celular, bateria. Isso. Pode já. Bastante maconha. Tá ligado a fumar, dá um pau aqui, tá? Pode mandar. Não, fala com a fulana, que ela bota nas partes íntimas. Tá ótimo. É, 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 é da boa. Isso o cara dentro do presídio, conversando com outro vagabundo lá de fora ou com um grupo de vagabundo. Olha, o fulano, o fulano não tá pagando as corra não. Eu tô aqui no presídio, manda matar ele, manda matar ele. Mata, mata, não tá pagando as corra não. A boca não tá... Toma vergonha, Brasil. Toma vergonha. Os nossos políticos, eu costumo dizer isso, o político brasileiro, a mentalidade dele tá lá na Europa. Eles tão vivendo em outro, eles tão vivendo em outro país, cara. Entendeu? Acho que até o dinheiro deles tá na Europa. Porque os caras tão vivendo em um outro país que não é a realidade. A nossa realidade aqui é cruel. 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 Pra quem é cidadão de bem.